Qual é o conteúdo ideal para cada rede social? Será que existe alguma regra? Será que existe algum segredo dentro de cada rede social onde nós vamos produzir conteúdo e vamos ter sucesso mesmo que não seja um bom conteúdo, mesmo que não tenha tanta qualidade assim? Bom, é nesse vídeo que eu quero te mostrar algumas ideias de como que você produz conteúdo para pelo menos 3 das principais plataformas e eu quero conversar com você um pouco sobre cada uma delas para você entender mais ou menos o que você pode fazer para melhorar o seu engajamento para melhorar o alcance do seu conteúdo em cada uma das redes sociais Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos produzo muito conteúdo nesses anos em várias plataformas, em vários formatos e é aqui que eu quero te falar sobre qual é o melhor conteúdo onde você posta em cada rede social Então vamos lá! Já quero adiantar para você que não existe uma fórmula mágica não existe um formato que você vai produzir um conteúdo que você vai fazer ali um script certinho do que eu vou te passar você vai gravar e vai viralizar no outro dia isso não existe para de ficar caindo na conversa de guru para de ficar caindo na conversa dessa galera aí que vem de curso para ensinar a você a viralizar de hoje para amanhã ou ter 100 mil seguidores em um dia isso não existe isso é tudo muito teste é tudo muita consistência é você entender a sua audiência é você saber para onde você vai e esse vídeo tem como objetivo te mostrar o que você pode fazer em cada uma das três redes sociais que é YouTube, Instagram e TikTok o que você pode fazer dentro dessas três redes sociais para que você tenha um desempenho melhor e para que você entenda melhor como você vai produzir esse conteúdo e levar para mais pessoas começando então pelo YouTube que é onde você provavelmente está assistindo esse vídeo bom, o YouTube ele não é considerado uma rede social para começar ele é considerado um buscador de vídeos então as pessoas quando querem ter ajuda quando elas precisam de um auxílio quando elas vão comprar alguma coisa elas vão pesquisar aqui no YouTube como fazer tal coisa como funciona tal coisa e por exemplo se você quer comprar uma geladeira na internet você nunca viu os modelos de geladeira que tem na loja você nem sabe qual é a melhor geladeira e geralmente as pessoas vão no Google elas vão pesquisar os valores das geladeiras aí elas vão ver lá uma geladeira de 3 mil uma de 3 e 500 uma de 4 e 500 ah, gostei dessas 3 aí agora para onde ele vai? provavelmente ele vai escrever o nome dessa geladeira no YouTube e ele vai procurar uma pessoa que esteja lá fazendo algum review abrindo a geladeira mostrando por dentro o que ela faz como que ela fica ligada se ela tem uma durabilidade boa se ela tem um jeito bom ali para resolver o problema da pessoa então esse costuma ser como as pessoas fazem como elas pesquisam as coisas então o YouTube ele é uma rede de busca você tem que pensar quando você vai criar vai produzir um vídeo você tem que pensar em como as pessoas estão pesquisando as coisas inclusive o YouTube ele é do Google e o Google é baseado em palavras-chave ele é baseado em pesquisa então você tem que pensar isso na primeira coisa que você vai fazer quando você for produzir um vídeo é claro que para você encontrar o vídeo certo o tema certo para você fazer dentro do YouTube você precisa entender o que as pessoas estão pesquisando e tem várias ferramentas que te ajudam que te auxiliam nessa questão das palavras-chave mas o que eu quero te falar aqui que dentro do YouTube a palavra mais importante que você tem que pensar quando você vai criar um conteúdo ela se chama retenção o YouTube ele dá mais relevância para um canal para um vídeo que faz a pessoa assistir até o final que faz a pessoa ficar por muito tempo dentro do vídeo e se o seu vídeo tem muita retenção tem um tempo muito bem assistido ali se você tem um vídeo de 8 minutos e você tem lá 6 minutos assistidos 7 minutos que a pessoa vai até o final do seu vídeo é um ponto muito positivo então o que você tem que fazer? você tem que fazer alguns ganchos no vídeo você tem que fazer algumas formas para chamar a atenção da pessoa e segurar ela até o final eu espero que você esteja aqui até o momento dentro desse vídeo para você entender tudo que eu estou falando sobre o conteúdo e eu quero que você assista até o final e quando você assiste até o final você me ajuda a indicar esse conteúdo para mais pessoas o YouTube ele entende que quem assiste o vídeo até o final a pessoa está muito interessada e aquele vídeo é muito bom ele tem muita qualidade então pensa muito sobre isso pensa na retenção quando você for gravar o seu vídeo e você vai publicar dentro do YouTube ah então mas aí quanto tempo precisa ter esse vídeo quantos minutos é o ideal aqui dentro do YouTube o que eu tenho que fazer para esse vídeo e para mais pessoas bom não existe um tempo certo para você postar o seu vídeo aqui dentro e ele viralizar e ele entregar para muitas pessoas o que existe aqui realmente é essa retenção do vídeo que você precisa que a pessoa assista o máximo possível e assim se você for ver tem canais aí como Nostalgia por exemplo que é um canal muito famoso que tem vídeos de mais de uma hora duas horas tem canais aí de podcast que tem podcast de duas horas e meia três horas e as pessoas assistem bastante e esses canais são enormes esses canais você vê que indica lá na sua timeline várias vezes dependendo do assunto e tem canais que tem vídeos de dois três minutos que quase ninguém assiste que as pessoas entram no vídeo vê que não vai resolver muito bem e sai então assim são várias formas que você tem então assim o que seria ideal você testar bastante coisa dentro do seu canal eu tenho vídeos por exemplo de 25 minutos de meia hora de uma hora e eu tenho vídeos também de dois três minutos e eu preciso ver o que funciona pra mim e assim dentro do YouTube eu percebo que vídeos assim entre 5 e 15 minutos é o ideal porque eu vejo assim vídeos mais curtos eles costumam ir pro TikTok pro Instagram pro Shorts do YouTube agora uma pessoa que ela está assistindo o YouTube ela quer ver um conteúdo bom e ela vai sentar pra ver ela vai assistir na televisão que é algo que as pessoas já fazem com muita frequência atualmente então assim um vídeo entre 5 e 15 minutos pra você começar a testar é muito bom outra dica que eu tenho pra te dar crie playlists de temas específicos dentro do seu canal porque aí você faz a pessoa terminar esse vídeo e ela vai assistir um outro vídeo e ela vai assistir um outro e você vai recomendando outros vídeos e aí se ela fica muito tempo no seu canal a sua retenção vai ser muito boa porque aí a pessoa está assistindo vários e vários vídeos seus e isso vai ajudar muito na hora do YouTube recomendar você agora falando sobre o Instagram o Instagram ele é completamente diferente do YouTube ele realmente é uma rede social o que você posta hoje dentro do Instagram daqui a 10 dias ninguém vai ver mais a sua publicação o Instagram dificilmente vai recomendar isso o seu post de hoje daqui 10 dias ele dificilmente vai recomendar isso pra uma pessoa que estiver na timeline então assim a postagem no Instagram ela é é algo assim muito a curto prazo a do YouTube se você publicar um vídeo hoje daqui 3 anos tem pessoas comentando no seu vídeo tem pessoas visualizando seu vídeo assistindo seu conteúdo e isso é muito comum aqui dentro eu tenho um vídeo aqui por exemplo que tem 7 anos 8 anos e ele tem visualizações todos os dias há muito tempo então assim é muito diferente a percepção entre as redes sociais então assim o Instagram você tem que pensar que tudo que você faz realmente é a curto prazo então assim a palavra chave a palavra principal que eu vejo dentro do Instagram se chama interação interação é o segredo do Instagram tanto é que você olha no Stories por exemplo tem um monte de adesivo tem um monte de sticker um monte de ferramenta pra que você faça alguma forma de interação e quanto mais interação você coloca no Stories mais o seu engajamento aumenta quando você faz interação de comentários nos posts lá da sua timeline também vai aumentar bastante a sua interação e com isso o Instagram entende que a sua conta é muito boa e ele vai recomendar pra mais pessoas então assim quanto mais essa interação entre você você e o usuário quanto mais a pessoa clicar no seu no seu Instagram quanto mais ela entrar no seu perfil da bio clicar no link da bio e navegar pelos seus posts mais você vai ser indicado e pode fazer um teste pra você ver se você faz Stories vários Stories somente com texto ou repostando alguma coisa lá do feed ou fazendo alguma coisa que não tem nenhum tipo de interação você vai ver que seu engajamento é baixíssimo agora quando você começa a fazer a pessoa tocar num emoji responder a pergunta falar com você falar diretamente com você e fazer várias coisas ali dentro onde ela clica arrasta onde ela puxa pra cima onde ela faz alguma coisa dentro do seu Stories e isso é muito bom pro Instagram então quanto mais tempo a pessoa passa ali no seu Stories no seu feed na sua bio mas o Instagram vai entender que você é uma boa conta e ele vai te dar mais relevância então pense muito bem nisso na hora de você produzir o seu conteúdo e é por isso que acontece muito da pessoa que vai publicar no YouTube aí ela replica a mesma coisa no TikTok a mesma coisa no Instagram e ela vai replicando isso em várias outras redes sociais e não funciona porque cada rede social tem o seu papel cada rede social tem o seu formato e isso muda demais então assim se você tem um vídeo e você quer reproduzir ele em outro lugar você tem que entender como funciona a outra rede social pra que você use aquele vídeo ao favor da outra rede social que você vai recomendar que você vai publicar aquele vídeo se não realmente é um trabalho que você vai fazer à toa de ficar replicando isso pra todo lado sem fazer nenhum tipo de ajuste ali pra você conseguir trazer audiência dos dois canais ao mesmo tempo e agora falando sobre o TikTok TikTok também é completamente diferente do Instagram completamente diferente do YouTube o TikTok a palavra a palavra assim principal dele seria atenção se você olhar o se você olhar a timeline do TikTok como que ela é ela é só um vídeo passando você abre ela é só um vídeo passando se aquele vídeo não chamou atenção nos 5 primeiros segundos a pessoa vai puxar pra cima e acabou você não tem mais aquela pessoa assistindo o seu conteúdo entrando no seu perfil e olhando o que você faz pra seguir e gostar do seu conteúdo então assim os 5 primeiros segundos 10 primeiros segundos você tem que chamar a atenção da pessoa pra que ela pelo menos fique e entenda o que vai ser falado ali eu vejo muita gente colocando vídeo por exemplo e aí pessoal tudo bem eu sou o Guilherme e nesse vídeo eu quero mostrar até a pessoa falar tudo isso ela já saiu e assim não tem nenhuma interação não tem nenhuma legenda não tem nenhum emoji não tem nada movimentando e a pessoa ela às vezes ela acabou de ver um vídeo bem feito antes do seu ela acabou de ver alguma coisa que chamou muita atenção dela quando você chega ali e você fala algumas coisas ali bem paradão não faz nada não interage não coloca alguma coisa pulando assim que geralmente acontece muito lá no TikTok você não vai conseguir chamar atenção e você não vai conseguir fazer o TikTok recomendar a você agora essas pessoas que tem vídeos que chama muita atenção no começo a pessoa fica ela assiste um aí ela entra lá no perfil ela segue aí ela assiste mais uns 3, 4 vídeos dessa pessoa e aí ela volta e continua lá passando a timeline com certeza o TikTok vai entender que aquela pessoa ali ela é relevante mais do que outras ali que a pessoa passou o vídeo e o TikTok você não precisa exatamente seguir a pessoa para ver um vídeo dela ela vai aparecer na sua timeline de vez em quando ali e você vai vendo de acordo com a interação que você faz com a conta então pensa muito sobre isso atenção é muito importante dentro do TikTok e resumindo aqui YouTube é retenção você tem que fazer as pessoas assistirem bastante o seu vídeo e ficarem no seu canal assistindo vários e vários vídeos então recomende outros vídeos faça vídeos relacionados um com o outro faça playlists que vai ajudar bastante o Instagram é interação então você coloca lá vários adesivos os stickers coisas para a pessoa clicar perguntas é interação com as pessoas pede para as pessoas chamarem você no direct pede para a pessoa arrastar para cima tudo isso faz a pessoa movimentar dentro do seu Instagram e é isso que vai recomendar o TikTok é atenção quando você faz a pessoa ter atenção entre os 10 primeiros segundos 5 ou 10 primeiros segundos você vai cativar aquela pessoa ela vai entrar no seu canal e ela vai ver todos os posts que você tem e vai assistir todos os vídeos então faça isso que vai funcionar muito bem para o seu conteúdo e é claro que agora que você sabe de todas essas informações você vai dar uma olhada aqui no link da minha descrição tem vários playlists para você continuar assistindo vídeos do meu YouTube para você me ajudar na retenção do vídeo e você fazer o YouTube me recomendar para mais pessoas você pode se inscrever você pode fazer o que você quiser dentro do meu canal interagir o máximo que você puder comentar isso vai ajudar muito na hora do YouTube me recomendar e não recomendar esses vídeos que não tem retenção então assim vamos se ajudar dá uma olhada aí nas playlists tem várias playlists de criação de conteúdo tem playlist de WhatsApp Business tem playlist de criação de site então você entra lá e dá uma olhada em tudo que você quiser eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e até a próxima